Música Querida mulher, que tenha sido um fantástico de iluminar os enredos do nosso tempo com a sua sensibilidade, que Deus ilumine você, nesse vídeo quero falar sobre um tema que eu tenho percebido como sacerdote também, o padre acaba sendo um pouco terapeuta da alma, tanto de homens quanto de mulheres, obviamente, mas de uma realidade que eu tenho visto, percebido que tem ferido mulheres de várias idades e de vários, todos os tempos com as quais eu tenho me deparado, que é a realidade do perfeccionismo e do excesso de cobrança. É notório, por exemplo, eu tenho um amigo empresário que me disse a diferença, é claro, não quero acabar com os homens não, eu sei que é homem, mas a diferença na empresa dele, das mulheres e dos homens. Mas é claro que existe, cada caso é um caso, não quero generalizar, mas ele me dizia do comprometimento das mulheres, quando elas pegam para fazer uma tarefa, quando elas acreditam num ideal, tem até um bispo amigo que me dizia assim, que quando uma paróquia, numa paróquia, se o padre senta, escuta a mulher, explica para a mulher o que ele quer fazer naquela pastoral, naquele movimento e ela entende e abraça aquilo com ele, acabou, ela vai dar a vida por aquilo. Com o homem a gente usa outra pedagogia, leva aí o padre e chama o homem para o churrasco, para buscar alguém lá no aeroporto, para ajudar na reforma da paróquia, são linguagens diferentes. E esse meu amigo empresário dizia que as mulheres são dedicadas, comprometidas, isso é muito lindo. As mulheres, você mulher, tem um, muitas vezes, não estou generalizando, mas você entende as coisas com uma profundidade de alma muito grande. Isso é muito bonito, mas as mulheres têm que aprender a dosar isso dentro de si, para não se tornarem reféns do perfeccionismo. Porque existem muitas doenças de cunho psicossomático, dentre elas a fibromialgia, a enxaqueca, a própria depressão, que estão diretamente ligadas a esse gatilho de uma autocobrança excessiva e de um perfeccionismo desenfreado. É preciso que você aprenda a se respeitar, claro, exigindo de você sempre o melhor que você puder dar, mas se respeitando nos seus limites. Você tem que ser para você, muitas vezes, como uma boa mãe, uma boa mãe que sabe entender quando o filho não está bem, que sabe entender que aquele dia o filho não é capaz de produzir tudo aquilo que ela esperava. Não cobre demais de você mesma, faça o que você pode. O que você não pode, mulher, não pertence a você, pertence a Deus. Pelos teus filhos, faça o que você pode, sendo a melhor mãe que você puder, mas não sofra por aquilo que você não é capaz de fazer. Você não pode ficar 24 horas por dia com o seu filho. Você não pode abrir a cabeça do seu filho e enfiar uma Bíblia lá dentro. Faça o seu melhor, ensine-se, doe, mas entenda qual é a linha que separa o teu esforço humano daquilo que não cabe a você. E não se cobre excessivamente. Respeite a sua verdade, respeite os seus limites, saiba descansar. Às vezes eu vejo mulheres que trabalham tanto, que chegam em casa e que têm uma mania de perfeição, talvez, não quero conceituar, com muito respeito, digo, mas que não se permitem descansar enquanto a casa não estiver impecável. Dê a você mesma a liberdade de dormir talvez um dia com a louça suja. Dê a você mesma a liberdade de talvez não passar a roupa nesse dia e passar em um outro. Descanse, cuide de você. Eu sei que a vida é corrida e você tem que ser dinâmica, e você é. A mulher tem essa virtude impressa na alma de ser dinâmica, mas busque também cuidar de você, ir a uma academia, se você gosta, ou ir à natação, aquilo que você pode, uma caminhada que seja, ir na rua da sua casa. Cuide de você, vá ao cinema, converse com as amigas, faça aquilo que lhe é importante e não se cobre excessivamente, porque aquilo que você, é que nem um carro, se você força demais a máquina, mais hora ou menos hora o motor vai fundir, não vai aguentar. Então, a máquina da tua alma, das tuas emoções, coração, respeite. Não acelere demais, saiba fazer a manutenção periódica, que isso é importante, minha irmã. Que Deus te fortaleça, que pela ação do Espírito Santo, Ele cure a tua alma, as tuas emoções, que te dê a graça de você se tratar com carinho, com paciência, com misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.